Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês e pelo convite também agradeço de estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho desse projeto tão bonito. A melhor coisa sobre estratégia, se a gente for imaginar, a estratégia nasce especificamente dos militares. E dentre os militares, os mais adaptados para isso são aqueles que vivem em fase de adaptação. Então, dentre todas as forças armadas que a gente conhece, a tropa de elite, geralmente, que a gente vê nos filmes, são os fuzileiros navais. E dentro dos fuzileiros, os melhores se tornam SEALs. E quem são os SEALs? É a tropa de elite que é capaz de operacionalizar qualquer operação. E isso é interessante porque uma das coisas que me chamam muito a atenção do treinamento dos sinos e para a crise especificamente é que eles buscam sempre, eles treinam muito para um determinado projeto. E como aconteceu, por exemplo, no caso do Oriente Médio. Eles treinaram uma coisa, chega na hora H, mas nada daquilo que eles fizeram. E eles têm que o quê? Adaptar, avaliar, adaptar e superar. E é o que todos nós estamos fazendo hoje. A gente tinha um planejamento, planejamos 2020 de uma forma. O coronavírus chegou e mudou toda a nossa questão. E hoje a gente está nessa fase da avaliação. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? E estamos adaptando os negócios que chamam muito especialmente a emocional. Muitas vezes quando a gente pensa em resiliência, a gente acredita sempre em lamentar, naqueles pensamentos que eu tenho. Mas emocional é extremamente importante também. Bom, e aí a gente vai falar dos 13 passos que esses SEALs usam para superar essas crises que eles se adaptam. A primeira questão para eles é ter um propósito e um significado. E muitas vezes, para nós, se durante uma crise, essa fase que a gente não está passando, se não tiver muito claro qual o propósito que eu tenho na minha empresa e qual o significado que esse propósito tem para mim e para a sociedade, vai ser muito difícil eu superar essa crise. Então, basicamente, o primeiro passo dele é por que você está aqui. Por que você quer ser CIO? Por que você é empresário? Por que você é um executivo? Por que você quer superar isso? Ele tem que ser um significado além de você. Ele tem que ter uma razão para continuar. E se não, basicamente, o nosso cérebro vai nos sabotar e fazer com que a gente desiste. Então, propósito e significado. A partir do momento que eu tenho um propósito e esse propósito tem um significado mais profundo para mim, eu passo para o segundo passo, que é como que eu enfrento a crise. Como que eu enfrento esse ambiente, esse cenário novo? Geralmente, a gente acorda de manhã escutando várias coisas que estão acontecendo hoje no mercado, sobre coroa, no que vai acontecer, e vai dormir pensando assim. Se os cães imaginam uma situação de conflito, a primeira coisa, a expressão que eles usam é como um elefante. E o que isso significa? Como um elefante é uma mordida de cada vez. Preste, tente segmentar os teus passos. Não tente resolver tudo de uma forma, de uma maneira, ao mesmo tempo. Porque senão são muitas coisas. Eles trabalham muito com a visão do helicóptero, né? Veja o todo, mas haja no detalhe. Veja o detalhe e intercepte com o todo. Quando você trabalha com pequenos pedaços, você tem a sensação de que está andando e realizando. E mais do que isso, a capacidade de criar novas soluções. Então, a questão do como um elefante é comer por pedaço, é pegar o seu problema e dividir esse problema em várias partes. E cada uma das partes que você fizer, a estratégia é que você vai usar. A terceira, imagina onde uma situação, por exemplo, do Bin Laden, ou eventualmente de outra missão deles, e muitas delas não acontecem exatamente como eles esperam, e eles estão sem comunicação, longe de tudo, e são seis pessoas contra um país. Geralmente, as equipes do CIO são seis, e a gente vai explicar depois porque são seis pessoas. Eles visualizam o sucesso daquela missão. Antes de descer, antes de descer o encontro, ou sair do navio, ele já se vem superando aquela situação. Então, a gente também tem que se ver, no dia a dia, superando as dificuldades que a gente vai ter com o coronavírus, superando as dificuldades com a nova economia que vai vir, e certamente a gente não vai sair dessa crise da forma que nós entramos, seja na forma da educação, seja na economia, seja na política, seja na forma de fazer negócio. A gente está tendo um tempo do que de introspecção para aprender novas técnicas. Então, visualizem o seu sucesso passando por esse momento de crise. O quarto passo é ter controle emocional. Esse é o mais difícil. A maior crise que a gente tem hoje na nossa sociedade moderna, chama-se ansiedade. Eu não posso falar, não sou muito bom nisso, porque eu mesmo já tive síndrome do pânico, e a síndrome do pânico é o ápice da ansiedade. Porque, geralmente, a ansiedade está diretamente ligada com o medo. A gente quer dominar o medo, aquele gerente quer gerenciar o futuro, ter controle sobre o futuro, e essa ansiedade desse controle nos cria vários discursos. O que eles falam, e isso é normal, eles são colocados em situações de extremo, é a respiração. Aprenda a dominar as suas emoções pela respiração e pela fé. Tenha fé em você e em Deus. E, acima de tudo, entenda que respiração é vida. Emoção é vida. O quinto passo, que eles falam, não seja reativo. E aí tem uma frase interessante do Epiteto, os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que eles têm delas. Ou seja, muitas vezes, quantos de nós não vêem uma situação, faz um preconceito do que vai acontecer, e sofre muito por aquilo que ainda nem aconteceu, e provavelmente nem vai acontecer. Porque a gente esquece que as variáveis da vida não dependem de nós, mas dependem da interação de muitas coisas, entre elas também, com significado e propósito. Então, a primeira questão que eles falam é, você tem que ter controle do que você pensa, porque se você não pensa, se você não tiver controle do seu pensamento, o seu pensamento terá controle sobre você. Existe uma frase no Oriente muito interessante, que é a mente mente. Ela nos prega várias peças. E por isso que a gente tem que entender que nós não somos a mente, nós somos além dela. Então, eu acreditava que ela é capaz de ter sucesso. Essa historinha que ele fala, que é um dos mariners, no processo de validação para Sirius, e as pessoas chutando ele, xingando ele, e ele fala, eu podia deixar disso, acreditar que eles não me queriam lá. Mas eu me via como tendo sucesso. Eu mereço ser seu, e eu vou sair daqui. E é da mesma forma que a gente deve fazer com a questão da crise. Não espere a crise chegar. Seja proativo e não reativo para ela. Sexta, e essa é uma das principais, comemorar pequenas vitórias. A gente não tem o hábito de comemorar as pequenas vitórias. A gente só gosta de grandes vitórias. Porque lembra da história do elefante? Comer o elefante aos pedaços? Se a gente comer o elefante aos pedaços, os problemas são menores, e as vitórias também são menores. Mas em compensação, o impacto da vitória para nós, ela é muito mais perene do que a derrota. Isso que nos dá força. Isso que nos dá capacidade de superação. É falar para o outro, olha, nós conseguimos dar um passo em direção ao nosso objetivo. Mas foi um passo importante. É o passo que eu podia hoje. Ou seja, acreditaram que a gente tem um dia de cada vez. Não todos ao mesmo tempo. O sétimo. Encontrar a sua tribo. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Se eu que estiver andando com pessoas pessimistas e que acreditam que a crise vai te derrubar, o que vai acontecer comigo? Vai me derrubar e não vou acontecer nada. Então vamos procurar pessoas que acreditem que a crise é passageira e que eles são capazes de mudar. Quanto mais assim como vocês estão fazendo aqui no Eagles Vision, vocês estão vendo uma solução. uma nova leitura, uma releitura de cenários para o que virá. Então sempre procure encontrar essa tribo e pelos seus valores, pelas suas crenças e pela sua visão de futuro, porque isso vai te dar força. E é isso que eles falam que muitas vezes a gente vai entender, acredito que vocês já viram, sempre fai, tatuado nos braços deles, sempre fiel. Ao meu grupo eu sou sempre fiel. ninguém fica para trás. E isso eu tenho certeza que ninguém vai me deixar para trás também. Crie um jogo. Isso é interessante. A gente, a gamificação é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, ou seja, brincar com a situação. E se acontecer isso, o que significa criar um jogo? É criar os cenários A, B, C, D. E como que isso vai acontecer? Se isso acontecer comigo, que atitude que eu terei? Se isso não acontecer, qual a atitude que eu terei? Ou seja, faça jogos mentais. A estratégia, basicamente, é um jogo de cenários, de possibilidades. E quanto mais eu estiver preparado para esses cenários, maior o índice de acerto e de sucesso eu terei. O nono. Seja confiante, mas realista. Em épocas de crise, a gente não pode acreditar que vai dominar a mão. A gente tem que acreditar que a gente é capaz. Sim, a gente tem que ser positivo, mas a gente precisa ser realista. Porque se a gente imagina mais coisas do que a gente é capaz de fazer, provavelmente a gente vai se frustrar, forçar a nossa equipe, forçar as pessoas que estão com a gente e não vamos conseguir realizar. Essa é a grande dificuldade que às vezes a gente tem. Ou a gente vai para o extremo pessimismo demais ou vai para o positivismo demais. Eu sou uma pessoa que vai conquistar o mundo. Passando da questão da realidade, do pragmatismo, e por isso a gente... Por que é importante que eles falam de sermos pragmáticos? Porque eu necessito saber os meus limites e os seus para poder gerenciar os limites da equipe. Décimo, preparo, preparo e preparo. Aproveitem essa quarentena para fazer isso. Porque os CEOs, eles usam 75% do tempo deles treinando. Por isso que eles têm a perfeição na hora da execução. Aqui, geralmente, no Brasil, a gente fica 75% fazendo e 25% treinando. A gente já tem que sair jogando entre as mãos. E a vida não está nos dando a oportunidade de treinar. Treine alternativas, treine possibilidades, treine novos modelos, ponha a casa em dia. Porque a hora que a gente sair do jogo, vai ter muito mais preparado que antes. Aproveite esse tempo. Não reclame dele. Aprenda. Prepare-se. o décimo primeiro foco na melhoria. O que eu posso fazer melhor? Porque quanto mais eu treino, o mais importante para mim é fazer melhor o que eu faço. Será que a gente está preocupado com esse foco na melhoria nesse momento? O que eu posso fazer melhor durante essa crise e quando eu sair dela eu vou ser muito melhor do que eu quando eu treino? De novo, tem muito a ver com a questão do preparo, preparo, preparo. Treino, treino, treino. A questão do apoio. Isso é interessante. Ele conversa aqui, o Charles Dure. Fala que a gente precisa criar uma rede de apoio para a gente quando estiver perdendo o apoio, estiver perdendo o chão, a gente tenha onde se apoiar. Exatamente o que vocês estão fazendo aqui no curso. Um apoia no outro, vocês apoiam na crença e na fé. Isso é extremamente importante. ter uma rede de apoio, uma rede de valores, de crenças e de visão de paz. E é exatamente isso que vai lhe dar força. E o décimo terceiro e um dos mais interessantes é que encontre uma maneira de rir dos outros e de si mesmo. A gente está muito taciturbo, muito preocupado, querendo dominar muitas coisas. tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que nós não podemos fazer. E o rir significa que nós estamos brincando e o brincare vem do criar. As crianças brincam muito porque elas estão criando novas possibilidades e a gente muitas vezes esquece de brincar. E com isso a gente esquece a nossa habilidade de criar novos cenários, novas possibilidades. E isso faz uma extrema diferença para todos. uma questão que a gente viu um pouquinho dos 13 passos dos seus. A gente começa a entender o porquê que é a questão do AAS. Avalie o novo, adapte o seu planejamento e supere. Porque antes de mais nada e principalmente o nosso grande papel é atingir as metas. E para atingir as metas a gente vai ter que se adaptar. Jogo de cintura sempre foi uma característica forte do brasileiro. Extremamente. E é a hora da gente usar essa característica e nos mostrar para o mundo a capacidade que a gente tem de adaptação. Quantos planos a gente não passou? Quantas coisas que outros países não passaram que nesse momento a gente já tem uma escola, um laboratório que muitos tempos não passaram? Então aproveitem esse momento para gerenciar a crise e assim como a gente tem um candinho que a crise é uma oportunidade junto com uma ameaça escolha o lado do veículo da oportunidade. Porque a ameaça já existe. Esse é o que a gente vai. é o que a gente vai